Deus visita-te, Deus visita-nos, se anfitrião. O início do ano litúrgico, e que na nossa arquidiocese este ano fazemos coincidir também o ano pastoral, é um convite redobrado para redescobrirmos o sentido da centralidade de Cristo na nossa vida. E juntos e todos sermos a Igreja Sinodal Samaritana, sublinhando que onde há amor verdadeiro aí habita Deus. E o ano litúrgico não é um calendário, não é uma sucessão de eventos ou de celebrações, mas é o lugar da nossa formação permanente, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não sejas indiferente a esta proposta e muito menos não deixes de acolher aquele que vem.